Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui é uma tentativa de dar um apoio para vocês nessa atividade da semana, que é justamente fazer uma leitura de imagem, né? Ela se chama Desvendando o Universo das Imagens, porque a gente vai atribuir um método de leitura de uma obra de arte, a partir de uma obra visual, mas que é um método que pode se aplicar a diversos outros tipos de artes, de obras de arte. É justamente um passo a passo que vai ajudando a gente a identificar, para além dos sentimentos, quais são as intenções, os significados que pode ter por trás de um material artístico, né? E para esse exercício, eu trouxe para vocês uma série de obras de um artista que vai ser abordado no Paes, ele se chama Poel Kuzinski, ele é um artista polonês, e como eu fiz aqui, vocês vão ver que vocês vão ter acesso a todas as obras dele através de um vídeo, todas essas séries de obras que vão ser abordadas lá, e vocês vão escolher uma, que vocês mais se identificaram, que chamou mais atenção, e vão fazer o método de análise de imagem a partir dessa escolha que vocês fizeram, beleza? E como é que vai funcionar isso? Vocês vão abrir um vídeo, né, no YouTube, ele tá aqui, o link tá listado dentro do formulário, vou colocar aqui o compartilhamento da tela para vocês terem mais clareza. Vai ter aqui uma introdução sobre o artista, sobre a série de imagens que foi trazida para a análise do programa de avaliação seriado da UNB, e vocês vão escolher em determinado minuto a imagem que vocês vão trabalhar nessa atividade, ok? Escreve o minuto onde ela aparece aqui nessa aba do texto de resposta curta, em qual minuto, qual segundo, bem exatinho, tá bom? Eu pudei lá dar uma checada na hora de corrigir a atividade de vocês. Em seguida, tendo escolhido a imagem, vocês vão seguir esse passo a passo aqui. Primeiro, é descrever. Você vai colocar de forma objetiva todas as coisas, todos os elementos que aquela imagem tá te passando, tá? O que que você tá vendo de forma bem boa, sem interpretar, enquanto, como se você realmente estivesse contando o que você tá vendo, uma pessoa que não pode enxergar, por exemplo, né? E aí ele tem, aqui tem uma sugestão, né, que o exercício coloca, que pra aproveitar tudo que uma imagem pode oferecer, os olhos precisam percorrer o objeto. Então, dá um tempo pra obra poder assentar no teu cérebro e você colocar com detalhes as coisas que você tá conseguindo ver ali, beleza? No segundo momento, você vai analisar os elementos visuais. Já aproveita pra fazer aquela revisão ali do conteúdo dos anos anteriores. Quais são os elementos da imagem visual? cor, textura, ritmo, direção, linha, forma, tudo aquilo que compreende a caixa de ferramentas das nossas visuais. Você vai observar, né, e listar esses elementos. Quais são os suportes às técnicas, os materiais, qual é o contraste de cor, qual é o jogo de cor que o artista tá utilizando, tá? No terceiro momento, terceiro passo, você poder interpretar o que que será que essa escolha desses elementos pra essa obra pode causar de sensação, de emoção, beleza? Então, você vai colocar as sensações tanto que você tá observando que tá acontecendo ali dentro da imagem, como as próprias sensações que você observou em você ao ver aquela imagem. Então, tenta diferenciar aí, pra mim e pra você mesmo, quais são as sensações que você percebe de tensão ali naquela imagem e o que aquilo realmente causa, beleza? De sensação. Depois que você colocou aí, em forma de palavras, essas emoções todas, você vai tentar atribuir um significado. O que que será que esse artista tá tentando trazer esse tipo de emoção pra essa obra, né? O que que será que ele tá querendo comunicar? O que que essa obra tá te comunicando com essas sensações todas? Na questão 4, é o momento de você pesquisar. Aí, você vai dar aquela contextualizada. Olhar, digitar lá no Google o nome do artista, a série, né? Que a gente tá trabalhando aqui. Qual é o contexto, né? Vocês vão ver que ele é um artista contemporâneo, então ele vai trazer muitas questões do nosso tempo, pra discussão, pra reflexão, né? Muita questão sobre redes sociais, sobre as nossas relações interpessoais, nesse mundo globalizado que a gente tá. Dê uma olhada na época que ele tá produzindo essas imagens e que tipo de significados que ele tá tentando criar, né? Com essas composições. E na última questão, nessa primeira parte aqui, a atividade vai pedir pra vocês pensarem sobre como as informações que vocês pesquisaram estão afetando a experiência de vocês com a obra, né? Enquanto espectadores. É bom lembrar que a obra, ela não existe sem o espectador. Então, o olhar do espectador é fundamental pra obra poder acontecer. Então, pensa aí um pouquinho. Será que... Será que você sentiria essas mesmas coisas se você não soubesse sobre o contexto em que a obra foi feita? Você, vivendo nesse tempo, nesse mesmo tempo que a obra foi feita, você se identifica de alguma forma, né? O que que essas informações todas, como elas afetam a sua experiência com esse trabalho. Beleza? Tranquilo. Na próxima... Na nossa próxima atividade, na etapa 2, né? Na quarta-feira, eu vou colocar pra vocês, ainda sobre esse mesmo trabalho, sobre essa série, uma provocação, uma análise crítica, pra vocês fazerem uma comparação com uma experiência vivida de vocês, uma coisa atual que vocês observam acontecendo, a partir dessa imagem que vocês escolheram analisar. E vocês vão fazer uma produção artística, pra dialogar com todo esse aprofundamento que a gente fez aqui de interpretação. Vou botar online essa semana, qualquer dúvida vocês podem me escrever. E a gente vai se falando pelo chat, beleza? E bons estudos pra vocês.